Justiça Estadual decide que o único imóvel de família não pode ser garantia de empréstimo bancário. Quer ver o resultado desse caso? Confira agora no quadro Tá Decidido. A decisão da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou sentença proferida em primeira instância por entender que o único imóvel familiar não pode ser penhorado como garantia de empréstimo contraído por empresa. Por unanimidade, os desembargadores entenderam que a garantia da hipoteca sobre imóvel residencial dos recorrentes foi feita em favor da pessoa jurídica da qual são sócios. O relator do processo, desembargador Sebastião de Moraes Filho, considerou que, não sendo possível presumir que a dívida foi contraída em benefício da sua família, o que afasta a exceção à empenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3º da Lei nº 8.009, de 1990. Para o presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Mato Grosso, a decisão do Tribunal de Justiça está de acordo com a legislação. Isso porque, no caso concreto, a dívida havia sido contraída em favor de uma empresa dessa mesma família. Os sócios da empresa eram integrantes dessa família e ofereceram um bem imóvel que guarnecia essa família como residência. Então, nesse caso, o tribunal também estende a empenhorabilidade, justamente porque a dívida não havia sido contraída em favor da família, e sim da empresa em questão. Legenda por Sônia Ruberti